Salve rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal e hoje mais uma simulação Dessa vez Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil, jogo de volta É o seguinte, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino e deixa nos comentários o teu palpite para esse jogo Eu vendo galera lives diariamente na plataforma aqui ao lado, se você não me segue lá, corre, segue Eu vou deixar o link fixado nos comentários, beleza? Espero vocês lá, as lives no YouTube estão sendo reduzidas E a questão de tempo para acabar, beleza mano? Então chega de enrolação e vambora para esse jogaço Aplausos 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 Gelo anel. Diogo Barbosa. Aí o Alisson. Gavou o corpo, ganhou. Gabriel. Everton Ribeiro. Trabalhando com a rascaeta. Chegou rasgando. Rafinha. E ganhou. E ganhou. Aí o Alisson. Alisson. Infiltra. No vacio. Posição legal. Tentativa da jogada pelo alto. Tira de... Saiu mal. Na linha de fundo. A rascaeta. Se movimenta. Foi egoísta demais agora. Domina, Everton Ribeiro. Se erra o cálculo, hein? Chutou lá pra frente. Cruzamento. Acesse. Devalles. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.